O que é isso? 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 Olha o bicho, a brusa. É a tia Noelle aí. Olha o bulim, olha o bulim. Olha o chapéuzinho. Deixa eu ver para ela, dela. Quem? Vai bulim e volta. Vou levar a irmã dela, Fran. Ele quer que a Noelle levanta o banco da Noelle. Já ouviram isso? Ele quer que você levanta do banco dela. A Noelle sai do banco dela. Aí gente, o pessoal, Rosângela. Não! Não! A prima de rua. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Selma. Se não filmar, eu gravar o selo. Quem? Não. O carro está no trusts. boum. ieji, ihrowas na Welt del banco. Olha você, olha o sol! Olha ai euhelamos o sol. A Solá né?! É assim dela só vagina. Gente, aqui tá gostoso demais, gente! . . . . . . Obrigado.